Esse tema que é um tema fascinante, o limite entre o homem e a máquina. Como as técnicas e as tecnologias vão se impregnando na nossa vida e vão transformando. Então a pergunta se existe limite entre o ser humano e a tecnologia, eu acho que esse limite é cada vez mais tênue, cada vez mais confuso, cada vez mais difícil de você mapear. Então tem uma dimensão da vida que é material, e é justamente na dimensão material que a gente se comunica diretamente com a máquina, porque o corpo é uma máquina. Uma coisa que eu queria que ficasse claro para vocês é assim, não existe limite entre nós e a máquina, porque nós somos uma máquina, somos muito mais que uma máquina. Eu não estou querendo dizer que a gente é um robô não. Bom, uma coisa que eu percebia quando eu comecei a frequentar a aula de filosofia, eu percebia como se acreditava, se falava de um ser humano como se ser humano não fosse um corpo. Isso não é de forma nenhuma humilhante, isso é o que é. E é por isso que a relação entre máquina e ser humano, à medida que a gente vai desenvolvendo as máquinas, eu acredito que haja uma tendência cada vez maior a que essa promiscuidade, digamos, entre máquina e ser humano aumente. Por isso que, no dia que inventarem parceiros cibernéticos que parecem seres humanos e que custar menos do que ter uma pessoa real em casa, a gente vai comprar esses parceiros. O avanço da técnica vai tornando a nossa vida, de certa forma, irreconhecível sem ela. Por isso que não tem limite. Não existe limite entre nós e a técnica e não existe porque a gente quer fazer a vida melhor. Porque esse é o meu argumento que eu estou desenvolvendo com vocês aqui. Então, a nossa interação com a tecnologia, ela é fruto, antes de tudo, da nossa necessidade de garantir a vida do jeito que a gente quer. Nós estamos construindo uma rede de dados gigantesca que, sem dúvida nenhuma, tem gente até preocupada de como lidar com isso, é um sistema enorme de informação e um sistema que sim, de novo, borra a nossa fronteira com a tecnologia porque a gente não sabe direito onde está a nossa liberdade e onde não está. Seja na área da tecnologia e da informação, os limites, eles se confundem e a nossa tendência é investir em robótica, investir em controle da vida. Portanto, você vê aí que existe uma obsessão pela técnica. Então, como a gente precisa de técnica para viver cada vez mais, a gente cada vez mais tem menos noção onde está o limite entre nós e a máquina. Obrigado. Obrigado.